Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês como temperar uma bisteca suína Desde já convido vocês a se inscreverem no canal Aqui eu tenho 1 kg de bisteca suína, ela está linda Vou utilizar 1 limão, alho a gosto, azeite, pimenta do reino, orégano A páprica pessoal também para o nosso tempero, sal e molho de alho Aqui eu já estou colocando todos os temperos na bisteca suína Conforme vocês estão observando Depois que eu temperar toda a bisteca suína Ela vai ficar nesse tempero por mais ou menos meia hora Caso vocês queiram fritar logo Caso não queiram pessoal, vocês depois que temperar toda a bisteca suína Vocês utilizem um potinho de plástico Para colocar dentro de um pote de plástico E quando vocês quiserem fritar para poder saborear essa bisteca suína É só pegar no freezer, descongelar e fritar Então pessoal, aqui já está toda temperadinha Esse tempero está excelente, muito cheiroso Com certeza essa bisteca suína, ela fica maravilhosa Então pessoal, eu estou dando uma dica para vocês de como temperar Mas caso vocês queiram fritar Vocês podem fritar no azeite Podem fritar na manteiga Aí no caso vai da preferência de vocês Ok? Como vocês estão observando Eu coloquei num pote Porque eu vou guardar no freezer E... O tempero que eu passei para vocês Foram esses que eu estou utilizando Vocês querendo utilizar mais temperos Vocês também podem Ok? Então essa é a receitinha de hoje para vocês Eu aguardo vocês no próximo vídeo Ok? Abraço